Olá meus amigos, tudo ok? Quem fala aqui, eu hoje trago para vocês Yami Dating Simulator Yeah E bem, vamos começar aqui falando uma coisa séria, tá? É, a produtora que criou esse jogo aqui, ó Eu não sei não, mas É, pra mim é o melhor produtor de jogos que eu já vi na minha vida, tá? É o melhor produtor de jogos Nunca vi o melhor produtor de jogos mais legal que essa aqui E além de tudo, trazendo um jogo de graça Olha só que legal, que divertido Que ótimo, né? Então, vamos apoiar essa empresa maravilhosa Que eu não sei de quem é o dono, não sei como é que é Vamos apoiar, então Vamos apoiar, vamos apoiar, baixando o jogo Vamos! Yeah, descrição do jogo, ó Tá na descrição do jogo, se você quiser baixar Tá o Yami Dating Simulator e o Lala Dating Simulator Os dois juntos Se vocês quiserem baixar, né? Então, vou começar com esse jogo maravilhoso aqui Que esse cara aqui, ó, promete Essa empresa promete jogos mais lindos Que esse aqui, tá? Vamos lá Bem, vamos com essa merda Que tá travando, né? Não sei por que tá travando Tipo, o jogo É só isso aqui Tá? Nada Não tem nada de foda Oh, efeito especial Nada É só isso aqui Como é que tá travando? Esse é o lag, meu O lag me condena Ó Isso, eu vou te apresentar uma amiga minha Ok? Oh yeah Amiga Isso, você vai gostar dela Vou mesmo Ela é bonita Ela é legal Ela é bonita Como é que vai perder essa bonita? Fica com uma feia Muito Você vai gostar muito dela Então, o que me diz? Aceito Não, obrigado Ah, ok Você negou a amiga da Lara Antes de conhecer ela Bom trabalho Seu monstro Vou botar o menu Start Tem essa parte que trava Ó Ah, não travou Por que será, hein? Eu não sei Vamos lá Oi, é nova aqui Nananá Nananá Amiga É bonita É bonita Muito Você vai gostar dela Então, o que me diz? Aceito Você vai gostar dela Seu nome é Yami Enfiar lá Pra apresentar a Yami Pra as outras pessoas Vamos lá Se onde ela está agora Piu Biblioteca linda, hein? Nossa Que lugar Velho Tem que ser a Yami Ah Ela ali Oh Que legal Vem cá, Yami Sim, vou ter apresentado a alguém Ela aqui Que bonitinha Que foi, caralho Baby, tá preciosa Me ter apresentado a um amigo Só isso É Hum Ponto, 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 ponto É mesmo, é? Mesmo, é? É sim Foda-se Se for o Rita Já vou logo avisando Com as pernas dele Não é o Rita Esse que está à sua frente Você tem uma cara de idiota Me diz Que você gosta Assim é nível rentai Ter belos contos Bem Eu gosto de De ler contos Mas é contos rentais Então vou ler Vou falar que eu gosto de ler Belos contos Acho bom mesmo Nossa, é Muito má comigo Vou todo mal Molequeado da sorte Desgraça de princesa Eu também acho Mas tem que sair? É... Sim Vamos sair Fazer o que, né? Ah, se eu não quer Pode ir embora Nossa, é noite Que merda Vai me levar aonde Se eu ser discreto Não, eu acho Engraçado isso Vai me levar aonde Se eu ser discreto Cinema geológico Olha como é que aconteceu Qual que é o geológico Olha o geológico A essa hora Tá louco Vamos ao cinema Esse filme é tão fofo Qual o nome? Meu vizinho doutoro Claro Quem não gosta do meu vizinho doutoro Quem não gosta do meu vizinho doutoro Se eu não gostar Vai apanhar, tá Seu filho da puta Tá bom Eu gostei Sabe, estou começando a gostar de você Eu também estou gostando de você Então mostra as dita Não, pera Deixa eu dar um save aqui Ó, ó Olha como você vai botar aqui Ó I hate you alive I hate you alive I hate you alive Seu jovem perdeu ela Botaram o menu, é claro Mas antes Eu vou dar um save aqui Pronto Eu só não botei música Porque é a da direita doutoral, tá Pra quem não sabe Aquela música era do Limp Bizkit, sabe Sabe aquela banda da foda Pra caralho Então É verdade Eu adoro o sobrechar Então Eu também gosto de você Pronto Vamos embora Te bugou aqui atrás Oi Oi Yami Como você está Falei Vamos sair pra comer algo Claro Me compra esse Tayaki Você comprou o Tayaki para Yami Isso é bom Me diz É solteiro Claro É mesmo Ótimo Vamos pra sua casa agora Quer dizer algo Parou a música Ó Parou a música Não tem culpa Tem algo a te dizer Ah, pois diga Yami É que eu sou uma alienígena Eu posso falar comigo Qualquer coisa É mesmo É Deixa eu dar um save aqui Save Aqui, tá bom É mesmo Monstros Eu mostro Eu nunca sei Just What you run So far away Far Falei what Até porque I never know It's just why You run So far away Far away From me Vou te mostrar a mão Você idiota pervertido Você morreu Você burro E olha no que deu So far away Far away From me Vamos voltar aqui Agora aqui Loa de É aqui que eu falei O fundo some, tá? Não sei porquê Mas o fundo some É bug satânico Que tá dando no jogo É mesmo, é? Sim, quero te pedir algo Olha aqui Olha que ela pedi Olha que sapada Por favor Me dê filhos Passa vídeos comigo Eu preciso Vai Você aceita? Aceita sim Até parece Vamos dar um save aqui Véia Vou dar um save Save é amor Viver vida Aqui, ó Até parece Você negou Yami E a noite Foi arruinada Ela foi embora E te ignorou Parabéns, seu monstro Final ruim Iber Fury And the vision That was pending In my brain Still remains Within the sound Of silence Acabou Hello darkness My old friend I'll come to Talk with you again No, daqui Save 3 É claro que aceito Olha a música Não, a música Não, você tem que ver Se do lado Desde Simulator Já foi aquela música Lá Sabe aquela música A da Yami Desde Simulator Nossa Também é quase a mesma coisa Só que mais romântico Ó Aceito sim Vem cá safado Amo tarados Coisa, ó No anime A Yami odeia tarados Mas aqui Ela diz o seguinte Amo tarados Sim Ele tá tocando a música Do Brian Adams Eu sei que tô tocando a música Do Brian Adams Eu sei Não precisa xingar Bota essa roupa de colegial antes É claro Tem que botar a roupa de colegial Antes de dar trepa trepa É isso mesmo Seu safado Se você é menor de idade Por favor Sai daqui agora Porque a imagem que vai passar agora É meio que proibida Tá Então Tchau Se você não sair Tudo bem Tá Por menos eu Só não quero nenhuma mãe reclamando Tá Pronto Vai agora Ai safado Isso Eu amo tarados Amo muito Yami Eu te amo muito Aê Pronto Que legal Eu não vou censurar Que legal Foda-se Censura Não censura Esteta Não censura Esteta Pronto Aquela noite Pegou fogo Como as intenções Fracassadas Da Lala Como sempre Né Pela primeira vez Ela sorriu Ao ir embora Final verdadeiro Smile Look through your heart You will find Não vou cantar, tá Voltar no meio Ó Eu não vou botar Continuar Porque eu quero Que vocês Deixem nos comentários Qual que é o Continuar Tá Eu quero ver De vocês A resposta Tá Quero ver Deixa nos comentários Como é que é o Continuar Porque eu não vou postar Aqui né Porque é um Final secreto Então Obrigado Vamos voltar Vamos voltar aqui Antes que dê Não Deixa do câmera Foda-se Se gostou Deixe seu like Favorito Porque isso Ia ajudar Muito na divulgação Do vídeo E se não é inscrito Por favor Se inscreva Vai ser bem A vida Do canal Obrigado por ter De vestir Adeus Cansei também Tchau 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 Tchau